A CIDADE NO BRASIL 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 No artigo 1º se faz necessária A inclusão do parágrafo único Com fins obrigar o Poder Executivo A colocar à disposição Do Poder Executivo Municipal De domínio até 10 de agosto de 2017 O anexo 10 comparativo Da receita lançada e recandada Correspondente ao primeiro semestre de 2017 Tal alteração se dá para que seja possível O cálculo previsto das expulsas E serem fixadas Para a Câmara Municipal No exercício de 2018 No artigo 14 faz necessária A obrigação do encaminhamento Em relação aos leves constantes E os precatórios judiciais Juntamente com as propostas Sementárias Por fim, são necessárias alterações No artigo 32 referido ao projeto de lei Para se retirar do Poder Executivo Sua abrangência Além disso, devem ser Prepostas alteradas No exercício do parágrafo 2º Do mencionado artigo A supensão do 3º parágrafo Ou alteração da redação Do 4º parágrafo Ante o expulso No que nos compete analisar Opino pela preposição Do projeto de emenda Do projeto de lei Ora em análise Com fins de corrigir Os dispositivos mencionados Em sendo aprovado O projeto de emenda Não haverá mais Óbvios de aprovação Do projeto de lei No artigo 34 de março 2017 O relatório A noção dos Bússos Seu de julho de 2017 Vereador relator Vereador Valmir Martins De Carvalho Pelo Legislativo Câmara Municipal A noção dos Bússos Comissão de Finanças Seu orçamento Aparecer diante de exposto A essa comissão Acato relatório Projeto de lei No artigo 34 de março 2017 De forma unânime Aparecer Armação dos Bússos De julho de 2017 Vereador presidente Da comissão Valmir Martins De Carvalho Vereadores Membros A Tiago da Silva Vieira E Newton César Alves de Almeida Seu presidente Feito a leitura Ao parecer E ao relatório Ao projeto de lei De número 34 barra 2017 Em votação O projeto de lei Em votação do projeto de lei Obrigado.